Olá, como estão minhas amigas? Eu sou a Cristina do Patchwork Cristina C e hoje vim aqui só para dar umas dicas muito rápidas de quilting, desta vez quilting livre. Vão-me ver a fazer um quilting livre num pegador para panelas, de maneira que vamos treinar o quilting livre. Eu espero que gostem e treinem em casa. Se gostarem do vídeo também deixem o vosso gosto. Se tiverem dúvidas deixem os vossos comentários. Se não tiverem dúvidas mas gostaram ou querem fazer alguma pergunta ou algum elogio, quem sabe, deixem nos comentários que é ótimo para mim. Vamos então ao nosso quilting livre. Eu depois mostro-vos qual é o pé próprio para o quilting livre. Está bem? Até já! Encontrámos-nos na máquina. Estou a pescar a linha de baixo. Tem que se dar. E aqui de baixo. Com os dois pontinhos, para arrematar a linha. E agora sigo o risco. Vou tirar a linha. E aqui o cara quando machucar já, corta. E aqui o carro. E aqui o carro não vai chegar já, corta. E aqui o carro não vai chegar já. O quilting livre é movimento Não é desenho É movimento É movimentar as mãos É movimento Agora aqui já posso cortar A primeira linha Sempre com o pedro baixo Sempre com a causa dos pilares Para rematares Esta florzinha está acabada Para rematar, dou mais dois ou três pontinhos No mesmo sítio Pronto E posso tirar Da máquina Está perfeitamente rematado Posso cortar a linha rendinha E vou passar para outra florzinha Vou na mesma pescar a linha de baixo Vou dar os tais dois ou três pontos Três pontinhos Calcador para baixo No mesmo sítio Para rematar a linha Até já posso cortar mesmo E agora Continuando o nosso quilting Sem fogo Calcador para baixo Cheguei ao meio A flor Vire para mim O desenho Que eu desenhei E é sempre bom Que o desenho esteja virado Para nós Para nos guiar Chegou ao meio raro Vou para a terceira pétala Chegou ao meio E vamos para a nossa quarta pétala Viradinha para mim Sempre com as mãos bem assentes No trabalho E sempre fazendo este movimento No trabalho E aqui agora é mais uma florinha. Dois ou três pontinhos e corta-a. Porque rematei, é dois ou três pontinhos e está rematada a outra. Vamos para a nossa terceira florzinha. Vamos lá pôr outra vez no meio da flor. Baixar o pé calcador. Pescar a linha de baixo. Vou passar esta de cima. Pescar a linha de baixo. Pescar a linha de baixo. Pescar a linha de baixo. E antes de se vir para a máquina, devemos sempre fazer o desenho numa folha de papel. Um desenho mesmo com papel e lápis. Que é para o nosso cérebro se ir habituando, precisamente, aos desenhos. Estão condicionando o cérebro ao desenho que nós queremos fazer. Segura as duas linhas. Dois ou dois ou três pontinhos. Dois ou três pontinhos. Traz-o para a frente. Pronto. Posso cortar. Está rematada. E vamos lá então. Chego ao meio Viro para mim a outra pétalazinha E continuamos Viro a pétala desenhada para mim Para poder guiar E lá vou eu outra vez Se fazer uma delícia Ora vamos lá então Para a nossa última flor que é esta Por aqui no meio Se for na linha de cima Vamos lá buscar A de baixo onde está a flor Pegue o calcador para baixo Cá está ela Já surgiu Houve uma coisa muito importante Que eu não fiz Que era ver se a canela Que está na bobina Se tem linha suficiente para acabar É só o xalaxinho Porque é só mais mesmo esta florinha Que eu tenho que fazer Pronto Calcador para baixo Vamos lá arrematar E vamos lá Sempre a ver o desenho Para enviar por ele Não quer dizer Que a minha costura Tem a coincidir mesmo Em cima do risco que eu fiz Isto foi feito Com caneta Que apaga com o ferro O risco que eu fiz É mesmo só para me guiar Dá-me mais segurança Fazer o risco Para me guiar Vamos lá voltar A outra pétala Dois ou três pontinhos Para arrematar E temos o nosso quilting Perfeito Posso tirar os alfinetes Eu neste que era pequenino Usei estes alfinetes Não havia perigo Porque é uma coisa pequenina Porque senão teria que Ou usar a cola spray Temporária Ou então Usar aqueles alfinetes De barriga Que eu já aqui uma vez Mostrei Vamos lá continuar Nestes aqui Nestes quadradinhos Que são estampados Vou só fazer um Um X Com uma barriguinha Começo numa das pontas Baixo o calcador Portanto Pesco a linha de baixo Vamos lá buscar Guro nas duas linhas E dou uns dois Três pontinhos Para arrematar Tá Mesmo sítio Posso arrematar já Posso já cortar A linha Está arrematado Já daqui não foge Agora vou fazer Um X Aqui E um X aqui Só para ficar preso Também Assim Os pezinhos Da máquina Não Há máquinas Que baixam Os pés Mas para se fazer O quilto livre Não é preciso Baixar os pés Porque como vêem Este quilto livre É Perdão Este pé Não faz a pressão Que faz o pé Da costura reta Portanto O tecido Desliza Perfeitamente Não se preocupem Se a vossa máquina Não baixar Estas lagartas Os pés Que estão aqui em baixo As lagartinhas Que estão aqui em baixo Não há problema Rigorosamente nenhum Estou com o ponto Por acaso Estou no ponto zero Já que está Dar os tais Dois ou três Pontinhos Para arrematar E vamos lá então Para verem Bem Como é que ficou O Nosso Quilting Assim Pronto E deste lado Ficou Assim O quilting Como sabem É para Unir As três Camadas Do sándwich O topo A manta E o forro Eu o forro Também o fiz Com um bloco De patchwork Com os triângulos Perfeitos E aqui ficou O nosso quilting Isto vai ser Como há bocado Diz Um pecador De panelas Vou-lhe acrescentar Uma barra Um viés Um falso viés Um dobroado A toda a volta Com um canto Mitrado Faço-lhe uma argolinha Para depois Pendurar Porque a minha cozinha Estava a precisar E entretanto Treinamos Portanto Não se esqueçam Que o quilting A colchoamento Quilting é isso Quer dizer É colchoamento É para embelezar E para Juntar As três camadas Para juntar A sándwich E não se esqueçam Como eu estava a dizer Que é Treino 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 Quanto mais treinarem Mais perfeito Vai ficar E agora Vou-vos mostrar Qual é O pé Para este quilting Porque como sabem Já falámos Do quilt reto Quilt Não Quilt É o patchwork O quilting É o acolchoamento Eu estava a dizer mal É o quilting E o pé Para este Acolchoamento Portanto Para o quilting É este A ver se Conseguem ver bem Assim É este Convém que seja Aqui assim Abertinho Para nós Pescamos a linha Mais Mais facilmente Há outros pés Há uns Em acril Eu tenho Um Classificado Também Mas que é Inteiro Gosto mais Deste Apesar de Chear Um bocadinho Mas gosto Mais deste Convém também Sempre Quando formos Começar O quilting Trocar De Agulha E há Agulhas Próprias Para quilting As agulhas De quilting São mais Cónicas E pronto E temos O nosso Treino Acabado Convém treinarmos Numa peça Que seja Mesmo Nós sabemos Que vai ser Usada Porque se Formos escolher Um tecido Qualquer Uma manta Já velha Um forro Que também Já não presta Para nada Não nos aplicamos Convenientemente Porque sabemos Que aquilo Depois é Para o lixo Interessante Se fizermos O treino Numa peça Que sabemos Que vamos Utilizar Poderá Não ser Para vender Mas para Utilizar Sim Para vender Não é Porque isso Convém Que seja Com um Bom tecido Uma bela Linha Uma 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 Manta Boa E um Bom Forro Não é Para não Nos desleixarmos E não Temos pena De estragar Os Os Tecidos Ora Eu acho Que era isto Hoje Que vos Queria Mostrar Está bem Um beijinho A todas Não se Não se Esqueçam De Se inscrever No canal Acionarem O soninho Para Saberem Sempre Estarem A paz Sempre Do que Isso Passa Tá Um beijo Gostei Muito De estar Convosco Até ao Próximo Tutorial Tchau Tchau